Salve, salve pessoal, Eric aqui, vamos lá, teve um jogo insano entre Rogue Orioles e Sunny e eu tinha que trazer um pouquinho dessa partida aqui, principalmente por causa do final do jogo, beleza? Mas assim, esse vídeo vai acabar sendo um pouco mais curto do que esses vídeos que eu trago de resumo aqui, eu não vou falar no geral de toda a série como foi e a gente também não vai falar muito do jogo em si, né? Foi um jogo muito longo, muito denso, muita coisa aconteceu, né? Mas eu vou tentar contextualizar um pouquinho vocês e vamos direto para o backdoor, que teve muita coisa legal, né? Foi o backdoor mais bonito que eu vi nesse ano aí, tem muito tempo que eu não vejo um backdoor tão bonito assim também, beleza? E aquele recadinho de sempre, né? Já vai deixando o seu like aqui também no canal do Mais Esportes, beleza? Já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal também. Então aí, a gente já está vendo um pouquinho, né? Do início do jogo, de como foi Rogue Orioles contra Sunny, né? Se a gente analisar as duas composições, é algo que eu acho legal a gente falar no início. A Rogue começou na frente e a Rogue tem uma comp que eu acho muito interessante para jogar contra a composição da Sunny, né? A Sunny vem jogando de Kalista, vai ser um vídeo aqui falando bastante do Ziggs e, na minha opinião, o Ziggs é um ótimo campeão para se enfrentar a Kalista, né? O Ziggs, ele lida muito bem com a Kalista. Uma das melhores maneiras de você lidar com a Kalista, a meu ver, é você controlar e zonear ela. Eu acho que o Ziggs faz isso, né? De uma maneira magistral mesmo. E no meta atual, acaba que a gente está tendo alguns assassinos, alguns campeões ali, né? No mid, alguns Bruisers, como o Viego, né? E por aí vai. No mid, no top, a gente tem, às vezes, muitos junglers AP aparecendo. Então, nem sempre você consegue ter um mago de controle, assim, no mid. Então, para responder a Kalista, eu estou gostando muito de ver esses Ziggs aparecendo. Fora isso, a Rogue também traz, cara, um Jax para responder a Camila. Então, assim, no geral, o draft da Rogue está muito interessante mesmo. Vai chegar no momento do jogo, quando o Ziggs tiver 2, 3 itens, isso vai ficar muito complicado. Porém, a Rogue não é um dos melhores times da LPL. Eles vão fazendo umas cagadas como essa, aos 14 minutos, né? A Leona não era para ela estar onde ela estava. Não era para o Jax ter ido para cima igual ele foi. E a Sunny, né? Consegue voltar um pouquinho no gold ali, que estava totalmente desfavorável para eles. E a Sunny também consegue esse segundo dragão, né? Para piorar a situação da Rogue, né? Como eu falei, citei os Ziggs. Era uma comp onde eles tinham que jogar totalmente em volta dos Ziggs, né? Os Ziggs é o grande campeão dessa comp aí, né? Eles precisam muito que esses Ziggs fiquem fortes. E para piorar, a Camille também estava começando a pegar uns itens ali. E o Bin, cara, ele é muito bom de Camille, né? O nick dele na solo que o coreano é I Love Camille, né? Um negócio assim. Então, tipo assim, ele gosta muito do campeão. Ele é uma das melhores Camilles do mundo, se não for a melhor. Então, assim, o Jax pode até ser um counter, mas não é tão fácil assim você lidar com a Camille do Bin, beleza? Olha só, aos 19 minutos, a gente vai ter uma teamfight que é ruim a gente ter a Sunny pegando esse dragão aí. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a alma e sobre os riscos da alma, mas foi bom para a Rogue, porque a Rogue mostrou a superioridade da sua comp, né? E lembra que eu tinha falado, né? Que a Leona não era para ela estar aí naquela jogada e tudo, né? A comp da Rogue, eles têm que deixar os Ziggs trabalhar. É bem simples. É só deixar os Ziggs trabalhar. Deixa os Ziggs ali acertar uma, duas, três rotações das suas skills, que vai ficar muito de boa. Então, a Rogue conseguiu vencer essa teamfight ali do dragão e vai conseguir, logo em seguida, pegar o Barão também, né? Vai ser um Barão bem sangrento no geral. A gente pode ver ali, né? A Sunny tenta lutar com o que tem, né? A Sunny está numa situação bem complicada ali. A Kalista está na base ainda. A Rogue vai ficar naquelas. A gente luta ou a gente pega o Barão? A gente luta ou a gente pega o Barão? Então, eles resolvem, né? Alguns vão lutar, outros vão pegar o Barão. No final, eles acabam fazendo meio que os dois ao mesmo tempo. Eles não têm uma luta tão boa assim, mas acaba saindo vitorioso ali, né? E de novo, assim, eles têm uma... Eles têm uma compdif gigantesca, né? O Ziggs fica muito de boa para poder bater ali. Olha a distância com que o Ziggs consegue causar dano na Kalista, né? A Kalista nem sonha em causar dano no Ziggs, de onde o Ziggs está conseguindo causar dano e encher o saco dela. Com esse Barão, a Rogue vai pegar mais vantagens de jogo e ficar com o jogo em suas mãos. Está muito difícil para a Sunny ganhar essa partida. Até que vai acontecer essa atrocidade aos 24 minutos, né? Olha só o que acontece. A teamfight, ela começa de uma maneira um pouco explosiva. E de novo, isso é ruim para a Rogue. Tem que deixar o Ziggs trabalhar. Tem que deixar o Zigão trabalhar. Mas a Rogue consegue resetar a teamfight. Eles dão um desengage e beleza. Até aí está tudo bem, né? Se você começou a fight e deu o desengage, isso é ótimo para o time que tem poke, né? Para o time que tem o Ziggs. Isso é muito bom. E agora, algo que a gente vê extremamente em todos os jogos da LPL, da LCK, né? No cenário competitivo tem muito isso. Quando a gente tem essa primeira fight e a fight reseta, o top e o mid, geralmente, eles vão ir para a base e voltar de TP. Mas a Rogue demora, primeiramente, os laners da Rogue demoraram, né? O Forge, ele nem foi para a base porque ele não estava low. E na hora que o Jax entra na base, a LeBlanc resolve ir para cima e ela se mata. Então, foi uma atrocidade no nível, assim, igual a gente viu. Se você lembrar como foi a teamfight do último Drake e ver essa teamfight acontecendo agora, e ver o Ziggs tentando de algum jeito fazer algo ali, né? Ele fica até semana no final. Você dá para entender direitinho, né? Que, assim, cara, era só a Rogue ter jogado com mais paciência. Era só a Rogue ter resetado mais cedo ali, né? A Rogue, o Jax ter começado a ir para a base mais cedo. Era só a LeBlanc ter tido mais paciência. E esse jogo estava nas mãos da Rogue, né? Foi realmente uma bobeira, né? O Forge, ele acabou entregando muito, na minha opinião. Não era, ele não poderia ter ido para cima, nem que fosse para tentar brincar alguma coisa nessa situação. E aí, rapaziada? Vamos falar um pouquinho da Alma, para vocês entenderem o quão complicado ficou agora esse jogo ali. Mas ainda tinha um certo game ainda para a Rogue tentar jogar. A Rogue estava tentando jogar no Poke, eles estavam contra uma Alma do Oceano. Isso realmente complica muito as coisas. E para piorar, a Sunny, ela estava sempre tentando dar o engage. A Sunny entendia que se eles tentassem jogar no Poke, eles não iam conseguir vencer. Eles precisavam de uma teamfight mais explosiva. A partir de agora, pessoal, vai ser uma série de patetadas da Sunny. Inclusive, a Sunny, que estava no strike de vitórias incrível, né? Agora acabou, né? Mostrando que o time não está tão bem assim. Primeiro, o Angel. Foi longe demais ali aos 30 minutos. E acabou morrendo ali na base inimiga. Ninguém podia chegar onde o Angel estava. Logo depois, a gente tem o Bean. Parece que, assim, parece que, sei lá, deu algum bug no microfone dos caras. Os caras pararam de escutar, né? E o Bean acaba sendo pego ali também, vendo que o Galo já tinha morrido. Eles vão demorar um pouquinho para matar ele, mas conseguem matar ali. No final, até chega o time todo da Sunny. Dá para ver, assim, que eles estavam talvez até mesmo beitando, né? E o Viego é quem complica bastante a situação. Mas o Jax está muito forte. Então, assim, cara, não saiu tão ruim no final para a Rogue, tá? Podia ter dado muito pior ali, né? Mas também podia ter dado um pouquinho melhor se eles não tivessem demorado tanto assim para matar o Bean, né? Teria sido muito melhor ali. Mas, cara, a Sunny vai tentar dar um GG. O Jax sozinho, ele está muito tanque nesse momento. O Galo não é o campeão que causa tanto dano assim. E o Jax, ele consegue mitigar muito o dano do Viego, né? Por causa do E dele. O Jax vai conseguir causar bastante dano. Eles vão conseguir eliminar o Viego rapidinho ali. O Jax vai ganhar o triunfo. Ele tem uma GA, né? A GA dele vai ativar. O Bean vai ser o próximo a morrer ali nas mãos do Ziggs. A gente vai ter a LeBlanc conseguindo a eliminação em cima do Nautilus. Tentando pegar o Angel também, mas o Jax é quem vai conseguir pegar o Angel. E agora a Rogue tem uma decisão. Cara, esse jogo foi muito emocionante. E eu estava na live. Eu tinha postado na Rogue. Então vocês imaginam como que eu estava na live, né? A Rogue tentou dar o GG. Eles foram para cima com tudo para tentar dar o GG. Talvez eles terem pego o Dragão Seão seria a jogada mais segura ali. Mas eles acreditaram muito no potencial do GG. Porém, o Juanfeng foi brilhante. Ele comprou esse cronômetro e ganhou muito tempo, rapaziada. Ganhou muito tempo mesmo. Isso fez com que a Sunny conseguisse ali eliminar todo mundo. Agora, parecia que ia ser GG da Sunny. Mas a gente tem do outro lado o Kill Kill jogando ali. Sendo muito inteligente também. Puxando um pouquinho a Wave. Tentando não deixar essa Wave chegar ali na torre para não ter a Sunny tentando dar um GG ali com o Wave. Beleza? A Sunny vai pegar o Dragão Oceão. E agora, pessoal, se preparem para ver o melhor Backdoor do ano. Vamos lá, rapaziada. 35 minutos e 23 segundos. Olha onde o Forge está. Ele está paradinho e tem uma Ward ali. Ele imagina. Ele sabe. Ele sente que tem uma Ward. Ele tem noção que é um local comum de ter uma Ward nesse momento do jogo. Então, ele avança e volta. Por que ele volta? Porque ele não tem visão de alguns jogadores. Ele não sabe onde o Galho está. Ele não sabe onde o Nautilus está. Os caras já limparam o Wave do Mid. Então, ele volta. Os Minions dele vão aparecer agora no Mid. E assim que a Sunny começa, ele já começa a dar os passos para frente. Porque ele sabe que vai ter no máximo um Galho ali. E o Galho não consegue parar a Celeblanc. Ele não é pego na visão. Ele vai indo reto. E na hora que ele aparece na visão do Angel. Ele vai dar o Flash. Vai colocar o Ward. É um Nexus exposto. Ele só precisa de irritar o Nexus. Ele não para de irritar o Nexus. O Jax causa muito dano para o Nexus. O Ziggs guarda a sua passiva. E dá um hit gigantesco para garantir essa vitória para o Rogue. Cara, gente. Vamos ver de novo esse GG. Porque foi sensacional. Umas coisas que eu achei muito legal. É a decisão do Forge. De ele ter ido para frente. De ele ter respeitado esse limite da Ward. Porque ele imaginou. Mas ele ter voltado. A partir do momento que ele só estava vendo o Viego no Mid. Ele não tinha visão de outros jogadores. Então, eles vão limpar aquela Wave e tudo. A partir do momento que ele vê que a Kalista também está no Mid. A partir do momento que ele vê o Nautilus. Eu acho que ele ter visto ali. Aos 35 e 47. 35 e 50 segundos. Que ele vê que o Nautilus está ali. Isso dá conforto para ele poder avançar. Porque ele tem noção. Ele sabe que a Camille não está. Ele sabe que é só o Galho mesmo. E o Galho não consegue parar a Celeblanc. Ele ia conseguir entrar na base. E colocar a salagem. Então, assim. Cara. O Forge. Que na minha opinião. Foi o cara que perdeu o jogo. Naquela jogada. Do quarto dragão. Foi o cara que ganhou o jogo agora também. Né. Fazendo essa play aí. Insana. Muito frio e calculista. Parabéns aí para o Forge. Foi realmente um backdoor. Incrível. Né rapaziada. Deixa aí o seu like. Então. Comenta aí o que você achou. Beleza pessoal. E se inscreve aqui no canal do Mais Esportes. Se vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos. Né. Tentando focar mais em uma partida só. Em vez de. E às vezes acabar falando sobre a série e tudo. Né. Acabou que a gente focou muito nessa partida. Que eu tinha que trazer todo o contexto. Do jogo. Né. Toda a minha análise. Né. Que eu trouxe aí dessa partida também. Um grande abraço. Então. Deixa o seu like. Comenta aí. Se você curtiu esse backdoor. Valeu e falou. Música E aí E aí E aí